Olha só, quem acabou de chegar Sou o Palhaço Paçoca e vim até aqui para te alegrar Vem pra cá, vem brincar com o Palhaço Paçoca Vem pular e se alegrar com o Palhaço Paçoca Oi, 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 bom dia! Eu já cheguei mais uma vez para deixar o seu dia mais feliz Já acordou aí? Não? Ih, que preguiça, hein? Meu Deus do céu! Nunca vi uma criança tão preguiçosa que às 9 horas da manhã não está acordada ainda, hein? Acorda aí, acorda que hoje tem coisa legal, uuuu! Tá, que eu vou esperar Mamãe, você que estava assistindo o jornal aí, ó Vai lá, acorda essas crianças, vai Ai, eu vou esperar um pouquinho enquanto você acorda as crianças aqui, ai, ai Ô diretor, não tem um café para tomar aí não? Estou com o vamo também, né? Sabe? Ah, uma gente está acordada ali, oi, tudo bom? Ih, ih Você já estava acordada? Ai, eu não tinha te visto, acredita? Ai, que outro preguiçoso ali, não quis acordar Ai, eu tive que pedir para a mãe acordar Enquanto isso eu vou conversando com você aí Oi, o outro também acordou, oi, tudo bom? Oi, como você está? Tudo bom? Você assiste todo dia aqui? Ah, que legal que eu entendi aqui que não consigo ver todo mundo, que é muita gente, né? Olha como você é bonita, ai menina Olha que menina bonita, ai que cabelão grande e bonito Olha o outro menino, ele está de pijama ainda Ah, o que você estava fazendo? Você está de pijama? A mamãe acordou agora? Ah, que bom! Bom, então já que vocês acordaram agora Vamos ficar aqui com o tio Paçoca Porque hoje tem coisa divertida Coisa bem legal Tchurururururu E antes disso Para vocês acordarem um pouquinho Vocês já ouviram a minha nova música? Vocês já aprenderam a soledrar com o tio Paçoca? Ainda não? Meu Deus, eu não acredito nisso Eu não acredito que você não está acompanhando isso Então, ô direção, solta meu clipe aí para eles aprenderem He he E aí, criançadas! Tudo para aprender as letrinhas e aprender a soledrar com o tio Paçoca Se focar comigo, a aula é pura equipação Vamos juntar as letras, formar palavras, com risadas e muita energia Afinal, com o tio Paçoca, nossa aprendizada é só alegria! Vem comigo, criançada Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar Vem comigo, criançada Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar A primeira é o A A volta do avião A segunda é a vez de bola Aqui eu faço de montão C de cachorrinho D de diversão E é de escola F é de pio na mão Vem comigo, criançada Vem! Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar Vem comigo, criançada Vem! Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar De brincar e de cantar Tio Paçoca Vem comigo, criançada Vem! Vem! Vem comigo Sen觉 É hora de aprender Se despevar Vem comigo Joga! Vamos soletrar É hora de aprender E brincar e de cantar Joga! Joga! É hora de aprender E brincar e de cantar E é que aprendeu! Viu que bacana? Eu adoro esse meu clipe, ficou tão legal O rap do tio Paçoca De queijo, vem pra cá me dá um beijo É muito bacana Aprende você também, faz um vídeo Manda pra cá, porque agora toda segunda-feira Eu vou mostrar o troféu Amigões do tio Paçoca Se você mandar mais 3 vídeos ou foto Participar sempre Você vira o super amigão do tio Paçoca Ganha um troféu Troféu amigão do tio Paçoca Junto comigo aqui Você vai virar meu amigão Beleza? Ou minha amigona, ou minha amiguinha Tanto faz, pode ser uma menina, quem quiser E hoje é quinta-feira É dia de coisa diferente O que tem hoje de diferente? Que direção? Isso também O que você acha Tem de diferente hoje? O que você acha? Não, comida não tem não Eu também queria comida Mas não tem comida não Olha o menino falou comida ali diretor Olha isso Não, queria que tivesse comida Eu estou até com fome Estou curtinho, mas estou com fome Não Hoje nós temos artesanato E tem quadros novos aqui para vocês É isso mesmo Então vamos lá para esse artesanato Vai me falar do que? Ah Eu não posso esquecer disso né gente Você já entrou no Instagram? Já foi no Instagram do tio Paçoca? Ó Esse é o Instagram do tio Paçoca Fácil de entrar Pede para o papai, para a mamãe Porque se você é pequeno Você não pode ter rede social não Tá? A internet é um lugar que é muito perigoso Tem muita coisa errada E que vocês tem que tomar cuidado Só pode entrar na internet Com a supervisão da mamãe e do papai Beleza? Então para ver o tio Paçoca Você pode entrar no tio Paçoca Também tem o tiktok Tiktok do tio Paçoca Que também está aparecendo aqui Segue lá que é muito legal Tem o que mais? Ah o YouTube Ah Dito também não deixa eu esquecer né? O YouTube Se você perde o programa aqui Só pode assistir um pouquinho Porque tinha que sair Tinha que ir em algum lugar Tinha que ir para a escola Às vezes E não deu para assistir tudo Vai lá no YouTube Escreve tio Paçoca na TV Que tem todos os programas para vocês Tá bom? Então vamos lá Vamos parar de enrolar Vamos parar de estar falando 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 E vamos para o artesanato da semana Oi gente Olha eu aqui de novo Com a minha bagunça Que nossa Está tudo mazones O que eu fiz É o seguinte Hoje é dia de artesanato É dia de fazer um artesanato Bem legal O que é artesanato? Ah você não perguntou isso não? Perguntou? Ó Artesanato É aquelas coisas que a gente faz Com as coisas em casa Entendeu? Com as coisas que tem em casa Aí pode fazer um enfeite Pode fazer um brinquedo Pode fazer alguma coisa para se divertir No caso hoje Nós vamos fazer uma Pistolinha de água Já viu aquelas pistolas de água que tem? E as vezes está muito cara para comprar É verdade As vezes tem umas que é bem difícil Aí Eu aprendi uma maneira a gente fazer em casa Essa pistolinha Ó E sem gastar praticamente nada Porque as vezes você tem tudo em casa O que a gente vai precisar é o seguinte ó Uma garrafinha de água Normal Essas de água mineral Água Água mineral Água mineral Água Um borrifador Ó Um borrifadorzinho aqui ó Daqueles que joga Eita tinha água aqui hein Hehe Que joga água Água né Que é o principal E eu tenho um funil aqui Que é para colocar água aqui dentro Para não derrubar nada E não fazer uma melecância Aí nós vamos precisar aqui ó De um Como que é o negócio? Desse negócio para solda Um ferro de solda Então O papai e a mamãe Tem que ajudar Você não faça isso sozinho Para não dar uma enheca aí hein E Cola quente também Tá bom? É o que a gente vai precisar Porque ó A gente vai pegar o ferrinho de solda aqui ó E Tchum Furar a garrafa Eu já tinha furado para adiantar Tá? Você faz um furo Vai pegar isso daqui ó E E Encaixar Aqui Deixa eu ver aqui É isso mesmo Você pega aqui Encaixa E vamos vedar Porque as vezes o furo fica um pouco maior A gente vai vedar isso aqui com cola quente Tá bom? Aqui ó Veda com cola quente Vamos esperar sopar para ver se seca mais rápido Ó Olha só Olha só Hehehe É para ver se seca mais rápido né Porque se não seca rápido aí lasca tudo Aí é o seguinte ó A gente vai colocar cola quente nesse daqui Deixa eu até virar para cá Enquanto o outro está ali ó A gente vai pegar a cola quente Colocar aqui Fica de olho para não soltar do outro lado Tá? Aqui ó Cola quente está aqui Dobra e gruda aqui Pronto Segura os dois lados aqui ó Pronto Aí a gente tem que esperar secar Vamos esperar secar Tiruru Eu vou soprar Para ver se seca mais rápido Se seca Não sei Hehehe Gente eu sou terrível para fazer essas coisas Eu quero trazer para ensinar para vocês Mas eu sou muito ruim Vocês acham que eu devo trazer outra pessoa Para ensinar em vez de mim? Em vez de eu né? Eu devo continuar ou eu chamo alguém para ensinar isso daqui? Porque eu sou ruim hein? Não sei Se você acha que eu devo continuar Manda uma mensagem aí ó O número aqui ó O número É o número da produção Aí manda uma voz lá no WhatsApp Tipo assim ó Continua você mesmo Ou então você fala Não chama outra pessoa que é melhor É isso aí ó Vamos aqui ó Eu acho que já está quase seca Será? Ó Parece que secou mais ou menos hein? Eu acho que eu coloquei meio torto Mas tudo bem Hehehehe Está torto igual a minha cara Vamos lá para ver Agora nós vamos fazer o que? Colocar a água Eu vou colocar pelo funil Para eu não Não fazer uma heca muito grande aqui Vamos colocar bastante água Ih está vazando a minha água Produção está vazando Calma aí O que que eu vou fazer aqui? Calma aí Ó viu que eu não vedei direito Ó Ó Pronto O que que a gente vai fazer ó Viu que está vazando? Taca a cola quente aqui ó Ó Vamos vedar todo esse buraco Eita palhaço paçoca Você é muito ó Muito doido Hehehehe E agora? Vamos esperar um pouquinho né? Colocar água em cima Vou colocar água em cima Vai que seca Mas está vedado Agora eu vedei hein? Olha eu molhei tudo aqui Meu Deus do céu Hehehehe É se não faz isso não sou eu né? Olha eu acho Eita Ó cuidado está vendo? Quando coloca na cola quente Ela queima a mão hein? E depois tem que falar Mamãe Papai Vamos fazer aquela Pistolinha de água Que tipo a soca ensinou? Mas só com ele Vocês não tentam fazer sozinho não Olha agora pronto Deixa eu ver se está vazando ainda Ó parou de vazar Olha que bonitinho que fica Está vendo? Agora será que funciona isso aqui ó? Agora é só segurar ó E tchum Opa ó Tchum 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 Hehehehe Funciona Que loucura Ó Ih estão molhando todo o estúdio aqui Hehehehe Gente olha que legal essa arminha Simples de fazer Muito simples Olha isso que bacana Molhei tudo aqui mas tudo bem Não tem problema A produção depois seca Mas essa é a nossa arminha do nosso artesanato Viu que fácil que é pra fazer? Então pede ajuda pro papai Pede ajuda pra mamãe E a semana que vem A gente tem mais artesanato pra aprender tá bom? Então ó beijo e tchau Oi eu sou o tio Paçoca E vim trazer algumas dicas Pra ajudar você e o crescimento dos seus filhos E hoje são 5 dicas De como tirar a criança do parquinho Sem ela fazer aquela birra Dica número 1 O aviso prévio Antes de pegar a criança e falar Vamos embora 5 minutos antes você diz para a criança Olha o tempo está acabando Temos mais 5 minutos Aproveite Dica número 2 Avise novamente O tempo está acabando Qual o último brinquedo que você quer ir? Aí a criança terá noção De que realmente ela vai embora E que ela tem que fazer uma opção Pra terminar essa brincadeira A dica número 3 Seja gentil com a criança Chegue perto Abaixe Olhe nos olhos dela E diga O tempo acabou Precisamos ir pra casa Aí a criança se sentirá Muito mais confortável Dica número 4 Dica número 4 Diga pra criança Que ela vai poder continuar brincando Em casa E que você vai até ajudar ela Escolher as brincadeiras Que ela quiser fazer Desta forma Ela não vai ficar receosa Em sair do parquinho E a dica número 5 Tire o foco da criança Leve ela Brinca Se diverte no meio do caminho Dando risada Fazendo cócegas Correndo Fazendo o que for necessário Porque se ela ficar com a cabeça De que queria ficar no parquinho Aí vai ser birra Com certeza Se você gostou dessas dicas Curta Compartilhe Para que outros papais e mamães Também possam ter acesso a isso Ô legal E aí Gostou do artesanato de hoje? Será que você vai aprender a fazer isso aí? É fácil viu Tudo que você aprende aqui Tem em casa Às vezes é um papelão Às vezes é uma tampa É Tem muita coisa bacana Que a gente tenta mostrar pra vocês O mais simples Pra poder fazer em casa Pra poder se divertir Junto com o papai Junto com a mamãe Tem que tomar cuidado Porque às vezes tem que usar cola quente Às vezes tem que usar tesoura Mas tesoura sem ponta É Se tiver que mexer com alguma coisa perigosa Chama a mamãe Chama o papai Ou chama o irmão mais velho Pra estar aí com vocês Pra ajudar tá Não tenta fazer essas coisas sozinho não Que é perigoso É igual mexer na cozinha Tem criança que adora querer na cozinha Ai eu vou cozinhar Ai eu vou fazer alguma coisa E não pode mexer em panela quente Não pode mexer em fogão sozinho Sempre tem que ter um adulto Ou maior responsável por vocês Tá bom gente? Vocês tem que tomar cuidado Porque senão vocês se machucam Depois vai ficar com um monte de cicatriz Aí vai ficar dodô E não é legal né? Então vamos tomar cuidado Agora vou fazer uma pergunta pra você É você mesmo Você ó Olha aqui dentro Ó nos meus olhos Você? O que você quer ser quando você crescer? O que? Você quer ser médico? Olha a outra minha também quer ser médica Que legal E você? Engenheiro? Engenheiro? Esse quadro aqui O que você vai ser quando você crescer? É E toda semana a gente vai falar sobre uma profissão diferente Pra vocês pensarem O que vocês querem ser O que essa pessoa faz Como que faz E hoje nós vamos falar sobre o que esse nosso amiguinho queria ser Ele que falou que ia ser astronauta Então Vamos ver o que um astronauta faz? Eu acho que é muito importante ver o que um astronauta faz hein? Então Roda aí! Ser astronauta é uma das profissões mais emocionantes e corajosas que alguém pode escolher Eles são como heróis modernos que viajam pelo espaço sideral em grandes naves espaciais chamadas foguetes Mas o que eles fazem lá em cima? Vamos explorar essa incrível aventura espacial Primeiro, os astronautas tem que se preparar muito antes de ir ao espaço Eles estudam por muitos anos Aprendendo sobre matemática, ciência e como funcionam os foguetes e as naves espaciais Eles também precisam treinar fisicamente para estar em boa forma Porque o espaço é um lugar diferente de tudo que temos na Terra Quando um astronauta finalmente voa para o espaço Ele usa um traje especial Essas roupas são como super roupas que os mantêm seguros do frio e do vácuo do espaço Além disso, os trajes espaciais tem capacetes para proteger o rosto dos astronautas E um visor que os ajuda a enxergar Uma vez no espaço, os astronautas experimentam algo realmente legal Falta de gravidade Isso significa que eles flutuam Como se estivessem nadando no ar Eles podem dar pulos enormes e até mesmo fazer acrobacias no espaço É como se estivessem brincando em um parque de diversões especial Mas ser astronauta não é só diversão Eles têm também trabalhos importantes a fazer Eles estudam as estrelas, a Lua e outros planetas Eles tiram fotos incríveis do espaço para que possamos ver como é o nosso universo Eles também fazem experimentos que nos ajudam a entender melhor como as coisas funcionam no espaço Às vezes, os astronautas vivem na Estação Espacial Internacional Que é como uma casa gigante no espaço Eles passam meses lá, fazendo pesquisas e até mesmo comendo comida especial de astronauta Eles têm que aprender a fazer coisas como escovar os dentes e tomar o banho de uma maneira diferente Porque não tem água corrente como temos na Terra E se algo der errado na nave espacial ou na Estação Espacial Os astronautas são muito inteligentes e corajosos Eles sabem consertar as coisas e resolver problemas Eles são como os super-heróis da ciência Ser astronauta é uma aventura incrível, mas também é um trabalho sério Eles nos ajudam a aprender mais sobre o espaço e o universo Eles podem responder perguntas como Como é a gravidade na Lua? E o que acontece quando chove no espaço? Eles até mesmo nos ajudam a sonhar com um dia que possamos viajar para outros planetas Então, se você sonha em ser um astronauta Lembre-se de estudar bastante, ser corajoso e nunca parar de explorar Quem sabe um dia você pode usar um traje espacial e viajar para as estrelas O universo é vasto e cheio de segredos Esperando para serem descobertos E os astronautas são os heróis que nos levam até lá Pronto! Agora que você sabe o que o astronauta faz Você quer ser astronauta mesmo? Você quer lá nas estrelas, no espaço, ver como são as coisas? Ah, que legal, então continue Você viu que tem que estudar bastante, estudar matemática, estudar ciência É muita coisa para ser um astronauta, hein? Então tem que estudar bem, você anda estudando bastante? Como estão as suas notas na escola? Tá boa? Hã? Olha, tá bem, que legal Você tirou quanto? Sério? Ah não, o outro menino está falando que ele está no prézinho ainda, que ele é pequenininho Que lá não tem nota, mas você tem brincado Você brincou lá no prézinho? Ah, que legal, é muito bacana, né? Eu adorava ir para a escola também, é muito divertido Ah, o menino está com a cara triste ali, por quê? Você tirou nota baixa? Não fica assim não Fica tranquilo, que nota baixa é normal Às vezes você não estava num dia bom, às vezes não estudou muito Mas agora você vai estudar bastante Vai conseguir ficar muito esperto e tirar uma nota alta, tá bom? Então não se preocupa não, acontece Tem coisas às vezes que é triste na nossa vida, mas a gente resolve, tá bom? Mas é o seguinte Você é muito curioso, tem curiosidade para saber como são feitas as coisas? É porque tem algumas coisas que a gente fala assim Meu, como que a gente faz aquilo, hein? Como que é feito? Você já ficou pensando como é feito algumas coisas? Eu vivo pensando nisso Mas como é feito tal coisa? Como é feita a roda? Como é feita a lâmpada? Não sei Tem tanta coisa que eu quero saber como que faz Que é o seguinte, então eu trouxe aqui programa Esse nosso quadro para ensinar para vocês Ensinar não, mostrar para vocês como são feitas algumas coisas Já teve lá semana passada, eu acho Já nem lembro mais Porque a gente mostrou como faz a bola, a fábrica Como corta, muito legal E hoje nós vamos mostrar outra coisa para vocês Então vem aí, ó, como que faz A tinta gouache é feita principalmente de quatro ingredientes Água, resina, carga mineral e os pigmentos A resina chega em caminhões e é armazenada aqui a granel A principal função dela é dar aderência à tinta Fazer com que a tinta grude no papel Funciona de um jeito muito parecido com uma cola Aliás, a resina que vai no gouache é PVA É praticamente o mesmo ingrediente da cola branca E aqui é importante que a resina seja feita à base d'água Porque é uma tinta que vai ser usada por crianças Ela tem que ser atóxica É, no caso atrás de mim não tem só a resina Tem outros ingredientes que são usados para fabricar outros produtos daqui Por isso que você está vendo aquele símbolo de inflamável Essa aqui é a carga A função dela é deixar a tinta opaca Se não fosse ela a tinta ficaria meio transparente O que eles usam é carbonato de cálcio Que é basicamente calcário Aquela vez que a gente mostrou a maior boca de caverna do mundo A rocha ali era calcário Dali que vem o carbonato de cálcio Olha como cobre bem a mão, não fica transparente Não tem cheiro de nada É a consistência bem legal Você sente que tem um pozinho aqui dentro Melhor não, melhor não O pessoal está olhando feio aqui pra mim Eles separaram pra gente aqui uma tinta com carga e outra sem carga Que só tem a resina e o corante Vamos ver a diferença Com carga e sem carga Uma coisa muito legal aqui é que toda a fábrica foi construída pensando em aproveitar a gravidade A matéria-prima fica no lugar mais alto E todas as etapas vão acontecendo cada vez mais pra baixo A carga e a resina vão ser misturadas com água pra formar uma base Que é branca, mas eles vão chamar aqui de base incolor Porque ainda não tem o pigmento A cor começa a aparecer por aqui Esse é um dosador automático de pigmento São 16 diferentes E dependendo da combinação eles conseguem gerar até 5 mil tonalidades diferentes Tudo tem que ser extremamente bem dosado Então se você pegar uma tinta que foi fabricada 3 anos atrás E comparar com a que foi fabricada hoje Um vermelho por exemplo Tem que ser exatamente o mesmo Isso só é possível porque o dosador fica em cima de uma balança Que suporta muito peso, mas ao mesmo tempo é extremamente sensível Então a capacidade dela é de 2 toneladas Mas ela tem a precisão de 1 grama Então se eu colocar essa tampinha Ela consegue perceber Será que na vida real funciona mesmo? Tá marcando aqui 1 tonelada e 39 gramas Pisei na balança enquanto tava gravando Atrapalhou a dosagem aqui e ainda voou O detalhe é que isso aqui é pigmento puro Vai bem pouco na tinta hein Vai tudo na capinha Quem vai misturar a base com o pigmento É um equipamento chamado dispersor E aqui a gente tem um aberto Então dá pra ver a hélice dele Essa aqui é uma hélice do tipo caules E ela é especial pra misturar líquidos com sólidos E é uma das coisas mais bonitas que você vai ver nesse vídeo Isso aqui é hipnotizante demais Do lado da linha de produção tem vários laboratórios Eles analisam as cores, o pH, a qualidade da matéria-prima, das embalagens Tem até um laboratório de microbiologia Pra garantir que a fábrica tá super limpa E que os conservantes estão fazendo efeito Tinta pronta, aprovada Ela precisa ir pros potinhos Como tudo aqui funciona por gravidade Ela desce desses reservatórios, passa pela mangueira E vai pro andar de baixo Eu sempre imaginei que eles iriam Envazar uma cor de cada vez Fazer um lote grande do amarelo, um lote grande do vermelho Um lote do azul E depois misturar tudo na hora de colocar na caixa Mas não tem nada a ver com isso São milhares de potinhos que precisam ser organizados em fila A tinta é injetada em lotes de 24 Com 6 cores diferentes Na quantidade exata E o que é mais impressionante É que não tem respingo Tudo é extremamente limpo Mesmo envasando 500 frascos por minuto O potinho cheio vai pra uma tampadora E aqui o ritmo é mais acelerado Imagina ter que rosquear isso tudo com a força certa Pra garantir que não vai ter vazamento Uma câmera fotografa item por item e analisa Se tiver problema, ela separa A embalagem é toda feita por robô De um lado entram as caixinhas abertas Que pouco a pouco vão sendo fechadas Até encontrar com um conjunto de 6 potinhos de cores diferentes Um pistão ajeita tudo, a caixa fecha E um canhãozinho de tinta coloca a data de validade A impressora da data de validade é muito legal Porque ela detecta a caixa chegando e joga a tinta de longe Vamos ver se eu consigo fazer isso na minha mão Tô válido até 2027 A próxima máquina é uma seladora Que passa um plástico em volta de 12 caixinhas Esquenta e o plástico encolhe Cada caixa de papelão sai com 72 caixinhas Ou 432 potinhos de guache Oiê, eu sou o Tio Paçoca E eu vou te dar dicas que vai ajudar você e no crescimento dos seus filhos E hoje nós vamos falar sobre a rotatividade de brinquedos e sua necessidade Dicas do Tio Paçoca Você sabia que não é aconselhável colocar todos os brinquedos de uma vez? É necessário que tenha uma rotação Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança Desde que ela tenha 1 ou 2 brinquedos para brincar por cada vez Ao limitar o número de brinquedos A criança vai poder brincar com 1 ou 2 brinquedos de cada vez Fazendo com que ele se concentre melhor naquele brinquedo E aproveite muito mais cada detalhe dele Faz com que as crianças não enjoem de todos os brinquedos de uma vez Ela sempre brinca com 1 ou 2 Depois de um tempo vai lá e troca mais 1 ou 2 Fazendo com que assim ele não enjoe de tudo de uma vez Você mantendo a rotatividade dos brinquedos O local onde ficam os brinquedos Sempre estarão muito mais organizados e fácil de achar O que é importante para a segurança e o conforto das crianças É bastante importante ver se a criança ainda está interessada naquele brinquedo Antes de retirá-lo Aproveite essas dicas Organize o cantinho da criança Separa 1 ou 2 brinquedos E você vai ver como vai ser muito mais interessante para eles Se você gostou desse conteúdo Curte, compartilha e manda para os papais e mamães Para também terem essas dicas importantes Dicas do tio Paçoca Viu que bacana? Como que faz? Nossa, é muito legal esse quadro, né? É muito legal Então, lembre-se Não esquece que Você tem que entrar no Instagram Você pede para o papai e para a mamãe Eu falo você Mas você sabe que é o papai e a mamãe, né? Ir lá no Instagram Fazer a foto ou o vídeo com o filtro do tio Paçoca Manda vídeo para a gente Para você concorrer ao troféu Amigão do tio Paçoca Que é muito legal Então tem que participar bastante do programa Tem que mandar vídeo Tem que mandar foto E tem dois amiguinhos dessa semana Que já são os dois amigão do tio Paçoca Que está aqui, ó É, o Oscar Vinho e a Olívia São os dois super amigões do tio Paçoca Que manda sempre vídeo Que está sempre assistindo os vídeos Que manda conversa para o tio Paçoca É muito legal Então seja você também um super amigão do tio Paçoca, tá bom? Mas o programa está acabando Tio! Vai que triste Mas não tem problema não Que amanhã tem mais programa Amanhã tem mais coisa E você só ficar ligadinho Na hora para acordar e não perder o tio Paçoca, tá bom? Mas se perder por algum motivo Já sabe Vai lá no YouTube, ó E escreve Tio Paçoca na TV E pronto Todos os programas ficam lá Daí tem os cortes também Das experiências Dos artesanatos Tem tudo que você quer assistir de novo lá Tá bom? Eu espero vocês Um grande beijo E até amanhã! Olha só Quem acabou de chegar Sou Palhaço Paçoca E vim até aqui para te alegrar Vem pra cá Vem brincar com o Palhaço Paçoca Vem pular com o Palhaço Paçoca Vem pular e se alegrar com o Palhaço Paçoca Música